e fala rapaziada beleza pessoal nossa como tô feliz hoje cara dia 11 do 3 de 2019 a felicidade explodindo pelo coração aqui é imenso pessoal quero agradecer a todos vocês que acompanham nosso canal quem não é inscrito se inscreva nosso canal de aquele like bem gigante de uma compartilhada nossos vídeos porque tenho certeza que vai servir para você ou para alguém que esteja precisando do que eu vou estar falando aqui nesse vídeo tá pessoal e do que que eu vou estar falando disso aqui ó pessoal dinheiro dinheiro é legal quando se ganha honestamente trabalhando tá vamos lá pessoal bom quero dizer para vocês em primeira mão que a gp quer dar a você a possibilidade de você ter um bom rendimento extra olha você pode ter salário até de vinte trinta quarenta cinquenta mil reais mas se a gp puder te dar é vinte mil reais por mês ou cinco mil reais por mês eu acho que é bem-vindo aí e observe que minha mão não tem calo pessoal minha mão não tem calo eu não preciso pegar um pesadão e quero que você também trabalhe de forma bem leve e suave e de que que eu vou estar falando hoje olha aqui pessoal nosso alerta digital nossa quero compartilhar isso com você quero compartilhar nossa parece até que eu tô na na praia quero compartilhar isso com você pessoal sabe por que porque a gp hoje ela é uma das empresas que mais cria produto de segurança para veículo motos e carro né hoje eu quero só compartilhar um cálculo rápido por favor sente perca cinco minutinhos do seu dia que vai mudar totalmente o seu conceito de trabalho tá pessoal ok pegue papel e caneta na mão e vamos fazer uma soma para que vocês possam entender isso aqui ó tá olha pessoal do dia um ao dia cinco do três dois mil e dezenove é eu fiz um pequeno videozinho desse produto um pisca-alerta funcionando uma moto na twister e a gente teve uma venda lá de trinta e uma unidade do dia um ao dia cinco do mesmo mês então cinco dias a gente vendeu trinta e uma unidade que para mim já foi muito satisfatório mega satisfeito com essa com essa quantidade aí em cinco dias trinta e uma é e para mim surpresa pessoal eu coloquei um outro vídeo de uma mulher fazendo a instalação de um gp3 de de um pisca-alerta gp3 não de um pisca-alerta é numa espada twister e não sei o vídeo dela lá e convidei todos vocês a participar dos lucros da empresa vendendo esse produto cara minha surpresa foi tão grande minha satisfação foi foi com tanta alegria que eu recebi isso que do dia 5 ao dia 11 que é hoje é nós vendemos 253 unidades eu fiz um rascunho aqui para não perder o cálculo tá pessoal então anote aí por favor que 253 vezes 90 reais ficou um total de 22.770 reais em apenas seis dias cara vai ter muita gente aqui no canal que vai dizer é mentira é um absurdo é muito alto faça o cálculo você mesmo um cliente apenas levou 80 unidades o que ele vai fazer se vai revender se vai colocar em loja se vai vender no mercado livre não me interessa isso aqui vai estourar pessoal muita gente comprando muita loja adquirindo então a hora de ganhar dinheiro é essa então presta atenção pessoal 253 unidade do dia 5 ao dia 11 que a data de hoje foram vendidas 22.253 vezes 90 reais que é o preço do equipamento de um total de vinte e dois mil setecentos e setenta reais é o enquanto isso iria deixar para mim no bolso para mim ele deixou o mesmo lucro que eu tô deixando para você ele deixou oito mil e noventa e seis reais tá ruim porque para mim tá maravilhoso pessoal e porque isso aqui deu esse grande sucesso porque o produto foi feito para durar o produto foi feito com altíssima qualidade o produto ele foi feito sem nenhum perda de garantia da moto sem nenhum consumo de bateria 100% à prova d'água resinado e totalmente patenteado pessoal a gp já entrou com a patente desse produto e daqui para frente é só alegria vamos ganhar dinheiro quero fazer você também ganhar essa grana então presta atenção pessoal vamos esquecer os 253 vendido dia 5 ao dia 11 e vamos focar o do dia 1 ao dia 5 beleza presta atenção trinta e um anota aí trinta e um vezes 90 reais ele dá dois mil setecentos e noventa reais veja que eu fiz essas 25 dias e hoje dia 11 do ano 13 2019 eu vendi aqui na minha cidade fazendo a instalação perdendo três minutos do meu dia para fazer essa instalação é que é muito fácil muito simples é eu vendi seis unidades rapidinho ali conversa daqui conversa dali e vendi e acabou seis unidades dele tá aqui pessoal ó ó seis unidades tá aqui ó dinheiro todo trocadinho para não dizer que eu saquei e vim mostrar aqui para vocês tá isso aqui são vendas apenas apenas dos cadeados eletrônicos tá aqui ó seis unidades vim vendida tá vocês poderia estar recebendo essa grana também então de lucro o gp o o o o o alerta me deixou novecentos e noventa e dois reais eu quero dizer eu tirei um salário mínimo de lucro de lucro em apenas cinco dias pessoal pessoal a gp quer dar essa oportunidade a você a hora é agora tá bom pessoal então baixo investimento grande imagem de lucro trabalho pouco sem muita complicação e sem muito estresse quer fazer novamente esse cálculo coloque 31 vezes 90 reais você vai ver o valor total é o valor que a gente deixa para você vender no mesmo preço que o nosso certo e você quer saber quanto você vai ganhar independente da quantidade que você cobra você vai ter um cálculo assim a cada dez vendido eu ganho 320 é esse look eu quero deixar para você a cada 10 que você comprar eu deixo uma margem de lucro de 320 reais só a gp oferece isso então pessoal vamos que vamos quero agradecer mais uma vez a vocês tá isso aqui não traz muita felicidade mas ajuda a pagar nossas dívidas tá certo pessoal tá aqui ó isso foi só venda desse equipamento hoje dia 11 do 3 de 2019 e trabalhei pouquinho minhas mãos ainda estão limpinha tá bom pessoal beleza segurança gp quer dar isso aqui a você trabalhando um produto de qualidade com produto de durabilidade eficiente e que todo mundo necessita isso aqui também é segurança então quer trabalhar com a gp fala comigo no whatsapp 81999004204 quer saber pessoal quer sentir as vendas compra 10 eu te deixo uma margem de lucro 320 reais depois dessas 10 você começa a multiplicar as suas compras e ver o dinheiro entrar belezinha beleza pessoal um abraço aí a todos vocês tudo de bom vocês estão no meu coração e eu quero trabalhar todos os dias por vocês então dá aquele joião aquele like bem massa e compartilha para todas as pessoas vocês verem esse vídeo que eles podem estar precisando disso aqui trabalhando um pouquinho beleza pessoal um abraço a todos vocês fui